Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, como vocês podem ver, estamos de volta em casa. Então, isso significa que voltam vídeos atrás de vídeos e lives na Twitch. Twitch.tv barra Saulo, se você quiser assistir. E, mano, se você ainda não soube da novidade, CSGO.net mudou meu cupom. Ao invés dele dar 35% de bônus, ele está dando 50% de bônus. Mas é isso mesmo, 50% de bônus pra quem depositar utilizando o cupom SAULO no CSGO.net. O link do site está aí na descrição e o Saulo é com dois L's, hein? Bom, estou hoje aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E se você quiser depositar, entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-O, pra garantir 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depósitou 100 dólares, você vai levar 150 dólares pra casa. Mano, vamos fazer só um cálculo básico aqui, rapidão. A caixa de luvas. A caixa de luvas custa 200 dólares, correto? Se você tem 50% de bônus utilizando o cupom SAULO, essa caixa sai por 135 dólares. Por quê? 135 mais 50% é igual 202 dólares. Mano, a sua chance de profitar nessa caixa é extremamente grande. Inclusive, na live de hoje à noite que eu vou fazer na Twitch, eu vou sortear simplesmente 4 caixas de luvas pra vocês. Porque, mano, eu vou depositar 135 dólares na sua conta e eu duvido, duvido que vai ser prejú, mano. Eu duvido que vai ser prejú porque, mano, tem muita luva top aqui. Muita luva top mesmo. E a chance do Profit vir é extrema demais. Além de você ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Baioneta Doppler no valor de 3 mil reais. Então, corre, mano, csgo.net. O link tá na descrição e utiliza o cupom SALO pra garantir os 50% de bônus. Mano, eu tô com 700 dólares e 700 bônus points aqui, mano. Vamos começar aqui abrindo a caixinha do Fallenzeira, né? Padrão. 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada. Vamos ver se vem alguma luvinha top ou então alguma paquinha top também, né? E não. Veio 3 USPs Neonor, quer dizer, uma Alpe Neonor, que valeu a pena... Ah, 200. 200 dólares, ok. Não foi péssimo, não. Vamos abrir mais duas do Fallenzeira. Mais duas do Fallenzão. Dá-lhe que dó-lhe. Vocês viram, né, que aqui tá meio machucadinho, né? Eu tenho certeza que nos comentários vai ter bastante gente perguntando, salão, por que que seu olho tá machucado? O Floquinho, meu cachorrinho pequenininho, foi, sei lá, brincando comigo. Eu tava deitado no chão, ele veio brincar comigo. Acabou dando uma mordidinha aqui, fez esse machucado. Ficou feio, né? Ficou feio, hein? Mas acontece, né? Já sabe. Vamos lá, 78 bônus points. Ainda dá pra gente abrir 3 vezes a do device. Modo rápido. Opa! Veio uma K47 case hardens de 73 dólares, que pode vir do Blue Gem. Então vamos deixar ela guardadinha aí pra gente pegar pra nós. Tá, tamo com 1.000 dólares ainda. E vamos dar uma olhada nas caixas semanais, que essa semana é da DC Family Characters Week. Então é, 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 são as caixas dos super-heróis femininos da DC, pelo que eu entendi. Vamos aqui, ó. É, Mulher Gato. Eu acho que é isso, né? Cat Woman. Mulher Gato. Essa caixa custa apenas 80 centavos. E ela pode vir P90 Daddy by Kitty, P90 Zimov, Buzzkill. É, uma caixa simples por 80 centavos tá bom, né? Vou abrir só 10 dela pra ver qual que é da fita, pra não falar salão, se eu não tá abrindo as caixas baratas. Vou abrir uma caixa barata, então que tem bastante gente que gosta que eu abro as caixas mais baratinhas. Ahn, ó, veio uma Alva Pit Viper, porque eu acho que foi a mais carinha aqui. Não, 5. Ó, veio uma por 90 de... Profitaço, irmão. 8 virou 11. 8 virou 6. Vamos lá. 8 virou 10. Safe. 8 virou 11 de novo. Mano, legal essa caixa. Tá dando profit aparentemente. É, 8 virou 6. Vamos parar, né? Vamos parar que eu tenho que dar no profit. Agora a caixa Poison Eevee, Poison Eevee, é ok, né? Essa caixa custa apenas 1 dólar e 67 centavos e pode vir Navaja Stainet, pode vir AK Imperatriz, AK Neon Rider, AK Comarine, mano, essa caixinha tá legal. Vamos abrir 10 vezes ela, que pelo preço tá compensando demais, irmão. Demais mesmo. Vamos ver aqui. Tomara que dê... Ó, veio uma USP Monster Mashup. Vamos ver quanto que vale. 16, a gente gastou 16, tá? Vamos abrir 10 no modo rápido. Uh, veio a Dragon Fire Profit. 24, então 17 virou 24. Ó, tem gente abriu uma caixinha de faca. 14, tá? Mais 10. 18, tá? Eu queria muito ganhar essa faca na caixa de 1 dólar, mano. 1 dólar, mano, a caixa de 1 dólar ganhar uma faca seria tipo insanamente insano. Mas tá difícil, tá difícil. Vamos aqui de novo. Ah, 12. É, não deu muito certo. Tá, agora vamos para a caixa Supergirl. Supergirl. Eu acho que é a mulher do Superman. Supergirl, vamos lá. Ó, Huntsman Crimson Web. Acho que ela custa 3 dólares, 3 dólares sua caixa. Pode vir Huntsman Crimson Web. USP que eu confirma de Glock Neonor. Ah, Glock Nova, bem linda. Alp Hyper Beast. A K-Weslon Rebel. Mano, essa caixinha aqui tá interessante. Vamos abrir 10 vezes ela. Vai dar 30 dólares. Vamos ver se a gente consegue essa Huntsman Crimson Web pra nós. Bora. Ó, veio a gente da SWAT. Vale 7 dólares. 34, a gente gastou 30. Profite, profitamos. Vale aqui, dólar. 27, 30. Prejuízo um pouquinho. Ó, Hyper Beast. 23, 50 dólares. Profitaço. Mano, a gente tá profitando bem. Até 30. Mais 10. A nossa meta é a faquinha. Perdemos agora 13 dólares. Foi ruim. Agora elas por elas praticamente. Mais um Profite, 43 dólares. Um prejuízo de apenas 3 dólares. Mano, eu tô abrindo assim igual doido porque eu quero a faquinha. Mas tá bem difícil de vir a faquinha, sendo bem sincero. Vai, últimas 10. Só mais 10. Tá, vendi tudo. Tá, agora vamos para Wonder Woman. Eu acho que é Mulher Maravilha. Caixa da Mulher Maravilha. Pode vir a Broken Fang Gloves Jade. Pode vir a Nomad Knife Borel Forest. Pode vir também, mano, pode vir a K. Asimovia. A K. Legend of Anubis. A Opinionor. Vamos abrir 10 vezes ela. Essa caixa custa 6 dólares. 6 dólares. Vamos ver se dá aquele Profitezinho bem nice. Vamos ver. Tomara que venha pelo menos uma luva ou uma faca. Seria top. Uh, passa, passa, passa. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi Profite, eu acho. 31. 77. Profitaça. Essa caixa custa 6 dólares. Vamos abrir mais 10. 60. Safe. Elas por elas. 102. Espera. Opa! Os pior. Nice. Mais 10. 57. Um pouquinho de Preju. Mais 10. A gente... 60 também. Elas por elas. 76. Mano, a gente tá profitando. A gente tá profitando nessa caixa. 50. Perdemos 10 dólares. Perdeu uns 7 dólares. Uh, 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 uh. Profitaça. 105 dólares. Mano, tô gostando das caixas semanais. Mais um Profite. Hum... Preju de 14 dólares. Preju de 20 dólares. Profite de 13 dólares. Safe. Mano, essa caixa... Ó, Profitaço de mais de 40 dólares. Safe, safe. Mano, essa caixa tá simplesmente sensacional. Só tem que ter um cadinho de sorte, né? Tem que ter um cadinho de sorte pra não ter o prejuízo, né? É verdade. Vamos lá. Agora vamos para a caixa da Arlequina. Acho que é isso, né? Harley Quinn. Harley Quinn. Ó, Navaja Marble Fade. Handwraps Bedlands. Tem a M4 1S Print Screen. A nova M4. Mano, tem a AK X-Ray. Eu quero. Eu quero a AK X-Ray. Vamos lá. 10 vezes. Ai, meu Deus. Será que tem alguma AK X-Ray no aprimoramento? Eu queria muito tentar pegar a AK X-Ray. Eu não tenho ainda. Uh! Olha ela aqui. Ai, mano. Do lado. Tá, 121 a gente gastou 96. Tá, essa caixa custa 9 dólares. Tá, perdemos 10. Mais 10. Opa! O que que veio de caro? Acho que foi... Ó, 22, 26. É, profitaço, irmão. Profitaço. Mais 10. 98. Mais 10. 150. Veio uma M4 Print Screen. Vamos vender que a gente já tem a Print Screen. 102. Profite. Mais um prejuízo. Nossa, agora o prejuízo. 79. Tá, vamos tentar. Ó, 97. Mais uma. Mais uma. E a próxima é a última. Não vou mais nenhuma. Vamos no modo normal, inclusive. Ah, tem a AK Pantera também aqui, ó. AK... Cadê? Tá aqui, ó. Pantera Ons. Panther Ons. Vamos ver se deu Profit aqui agora. Acredito eu. Não, por exemplo. Ah, é só mais uma. Secador Profit. Mano, vamos ver aqui no aprimoramento. Mano, a gente profitou mais de 200 dólares nas caixas semanais ali. Top demais. Ó, tem uma AK X-Ray aqui de mil dólares, mano. Mil dólares. Dá pra gente tentar. Ó, tem uma mais baratinha de 620. Essa de 620 já é mais de boa de tentar pegar, né? Dá pra gente tentar pegar ela. Vamos fazer o seguinte. A gente tem 1222 dólares. A gente vai abrir cinco vezes a caixa de luvas. Cinco vezes a caixa de luvas. A gente pega essas luvas e tenta pegar a AK 47 X-Ray. Eu acho que é uma boa... Uma boa pra gente tentar... Opa. É, não sei. Essa foundation, se vier minimal year, pode valer muito a pena. Não. A gente gastou mil dólares e veio 700 e pouco. Vou abrir mais uma caixinha de luva. Mas pra vocês verem que a caixa de luva, a luva mais baratinha assim, é mais de 130 dólares, mano. É safe do safe abrir ela. Por isso que eu tô falando pra vocês abrirem a caixinha de luva com 50% de bônus do saulão. Tá, manos. Agora a gente tem aqui várias luvas. Se a gente somar tudo que a gente tem no inventário, ó. Vender tudo. 1.050 dólares. Ainda tamo de boa. É, perdemos 200 dólares mais ou menos. Tá. É... E vamos tentar o aprimoramento pra AK 47 X-Ray de 622 dólares. Vamos começar com essa Hydra aqui de 100 dólares. A gente vai tentar tudo isso aqui em busca da AK X-Ray. 14%. A chance é baixa, mas tem chance. Nossa. Tá pegando. Bora. Bora. Próxima. Vamos de novo aqui na X-Ray de 622 dólares. E agora já vamos mandar uma luva de 116. 17% de chance de vir ela. Não de novo. Essa daqui nem se fosse 50, 60% viria. Então não fiquei tão triste. Tá, 130 dólares agora. Ai, mano. Eu tô com medo de ripar e não vir ela. Tá, 20%. Vai. Ai, passou dos 50% também. Uh, lá, lá. Com medo. Tô começando a ficar com medo. Bora. 25%. Foi. Opa. É nossa. É nossa, brasileirinho. Boa demais, irmão. 25%. Ganhamos a AK 47 X-Ray de 622 dólares. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas pra ficar mais perfeito que isso, a gente ainda tem duas tentativas. Duas hand wraps aqui, slaughter. Que a gente pode tentar na AK X-Ray de 1000 dólares. Que aí sim, seria tipo top do top do top do top do top. Que essa daqui provavelmente vai vir veterana de guerra. A de 1000 dólares já pode vir uma foodtested aí top. Então vamos lá. Vamos tentar 229 dólares na X-Ray. Vamos. Cruzem os dedos. Não. Deu ruim de primeira. A gente tem mais uma tentativa. 20% pra ganhar uma X-Ray de 1000 dólares, irmão. Ai, meu Deus do céu. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos. Foi. Ah, mano. Deu ruim de novo. Tá bom. Parei, parei. Não vou tentar de novo. Fiz... Tentei duas luvas nela. Foi meio loucura isso que eu fiz agora. Porque eu queria uma um pouco melhor. Então, rapaziada. Vamos pegar aqui essa AK Casey Hardened e a AK X-Ray. Pra gente dar uma olhada nas duas lá dentro do jogo. Vamos ver se vai valer a pena pegar pra nós. Dá-lhe. Chegou já aqui a AK 47 aquecimento de aça. Ela vale 80 dólares. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Ó, aqui tá a AK. Ela não veio muito interessante, não. Pra ser bem sincero. Ela veio com float 0.47. Ok. E uma quantidadezinha legal de azul até. Só que tudo azul separado, sabe? Que não dá nenhum valor a mais pra ela. E o paint tem bastante dourado e tal. Mas tem mancha aqui de roxa e azul. Essa AK aqui vale os 80 dólares mesmo. Não vale nada mais que isso. Recusei aqui a proposta da AK que é se vende aço. Porque não tá muito legal. Vamos voltar pro site. Na live de hoje à noite eu vejo o que eu faço. E chegou aqui também a X-Ray. Ela vale 707 dólares. Tá bem desgastada. Vamos ver se essa daqui sim vale a pena a gente aceitar. Tomara que sim. Ela vale 3.736 reais na Steam. Ó, ela tá com float 0.41. Tá bonita. Tá bem bonita. Eu vou pegar essa AK-X-Ray pra mim sim. Mas em breve eu vou tentar upgrade pra uma full test de uma minimal era. A minimal era tá mais de 2.000 dólares. É muito inviável. Mas se Deus quiser nós vai conseguir. E é isso rapaziada. Conseguimos nossa primeira AK-47 X-Ray. Então mano, se você é novo aqui no canal. Não se esqueça. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou no Narsa. Um beijão de saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto. Tô bem. Tô bem. Vamos lá mano. Eu vou arriscar em mais 100 estrelas. Em mais 100 não. Em mais 400 estrelas. Mas eu tô com muito medo. Vamos lá. Vamos abrir até aparecer ele 300 redondo. Onde a gente vê se veio. Vamos ver aqui se você deu pro fitzinho. Ó. E aí Gabe. Como é que nós faz irmão? Como é que nós faz Gabe? Olha isso aqui. Ó. 250 reais pra você me dar só skin azul irmão. Aí não. Aí não. Que merda hein. Ó. Mais 200 reais. Vamos ver. Aí ó. Nada. 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 Obviamente nada nessas 25. Veio. Veio irmão. Veio. Veio irmão. Veio. Veio. É isso. É isso. É isso irmão. É isso Gabe. Muito obrigado. Muito obrigado. Finalmente. Deixa eu ver. Ela veio testada em campo. Float 036. Ok. Mas veio irmão. Ela veio irmão. Ela veio. Ela veio. Ela veio. 7 mil reais. Eu nunca critiquei o Gabe. Eu nunca. Vocês podem. É verdade. Eu nunca critiquei o Gabe. Eu nunca critiquei o Gabe. Nunca. Nunca. Alguém viu eu falando mal do Gabe? Alguém viu? Ninguém viu. Ninguém viu eu falando mal do Gabe. Ninguém. Vamos equipar ela aqui do La Terra. Vamos dar uma olhadinha na ela dentro do jogo. Está com a luva roxa. Não vai combinar tanto. Mas pelo menos dá pra gente ver aqui. Essa K dentro do jogo. Ela veio food tested Com float de bem desgastada Ela é uma K bonita? Não é uma K bonita Não é, não é Temos que ser sinceros, né? Ela é uma K Demorou, né? Não é bonita Mas é uma K de fucking 7 mil reais Então não é pra se reclamar também, né? Só agradece Só agradece Humilde Boa demais, irmão Boa demais Gostei, gostei Gostei